Bola para o Danilinho já dentro da área do Fluminense, Éder Luiz, Fernando Henrique, o gol! Paulo Henrique! Gol! Paulo Henrique para o Atlético! Vibração, Alvinegra no Mineirão, o Atlético faz mais um! Paulo Henrique amplia para o time mineiro! A bola sobrou do jeito que todo atacante, todo jogador gosta! Empurrou para a rede o Paulo Henrique! Atlético 2 Fluminense 0, Bob Faria! O gol que deve ter um sabor especial para o Marcelo Oliveira, que aposta muito nesse jogador!